Esse evento vai acontecer, que é a Semana de Arte Cigana, o Encontro de Cultura Cigana, que vai ser em Jurerê, a sede da Caixa Econômica, não é? É em Jurerê. É em Jurerê. É aberta ao público, venda de convites, como é que as pessoas podem participar desse evento? Então, pra participar, devem entrar em contato através do e-mail festaciganadesantacatarina.com ou através do nosso site mesmo, vão ter as informações e o e-mail pra contato. Mas no local, se alguém resolver, eu quero levar uma amiga que gosta da arte cigana, eu quero levar lá pra assistir o espetáculo, pra ver as palestras, vai ter venda de ingressos também? Vai ter venda de ingressos também, a gente tá vendendo os ingressos antecipados, tá bem tranquilo, pode ir na escola também buscar o seu ingresso. Então, assim, vai ser um dia inteiro de programação, que vai acontecer workshops com professoras de fora, vai ter festival de dança cigana à tarde e vai ter uma, à noite, vai ter uma festa cigana com um show de banda cigana mesmo, de São Paulo, que se chama Guardiões da Noite do Oriente. Olha que bárbaro! Então, o pessoal vai poder dançar um baile em moda cigana. E quem não tem? De repente, ah, eu não faço parte de um grupo, eu não danço, eu não tenho figurino adequado. Qual seria, vocês dois que trabalham com isso, uma fantasia básica que a pessoa teria, cores que a pessoa não poderia deixar de estar usando numa festa cigana e um figurino básico, assim? Eu digo assim, a mulher vestiu uma saia, ela já tá, já tá, já tá, já tá meio cigana. Coloca uma rosa no cabelo, solta os cabelos, coloca uma blusinha, que é o único lugar que a, que a cigana expõe é, é o colo. Então, assim, a característica, então, deixar a amostra e cobrir as pernas, colocar uma saia longa e com certeza vai estar. E o homem pode ir... Uma calça preta, que eu acho que é o tradicional, né? Uma calça preta, é, com sapato e ele vai também... Essa camisa do homem que veste pra ir uma festa cigana, ela tem que ser necessariamente bufante? Ela pode estar só arregaçada? Não, 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 pode estar arregaçada, não tem essa. E a faixa, aquela faixa vermelha na cintura ou a bandana vermelha, é tradicional também? Não, alguns ciganos usam, outros não usam, né? Isso é... Também é da cultura. É, depende de cada um. Ninguém vai ser barrado se não tiver com o figurino adequado. Mas se a pessoa quiser ir só pra dançar, como ela gosta de se vestir, ela vai estar no lugar certo também. Vai ser bem-vinda, vai ser bem-vinda. Agora, antes também de falar um pouco mais, uma curiosidade minha agora. A questão da gastronomia. Durante esse dia vão ter também alguns pratos, algumas comidas típicas do cadáver cigano? Vai ter uma mesa de frutas, que também a pessoa que adquire ingresso vai ter uma mesa de frutas à noite, que é tradição da cultura cigana, chá cigano e também vai ter algumas... Goloseimas. Goloseimas, assim, que são também dentro da cultura cigana. O workshop que você falou, então, é mais voltado pro lado da dança mesmo? Mais pro lado da dança. Vai vir a Gina Vitola de Porto Alegre, dá um curso de Gypsy Flamengo, que seria a dança cigana da origem da Espanha. Essa coisa da balada, do Gypsy King, ela tem... as pessoas ainda gostam, as pessoas estão num baile de formatura. Tocou essa música, todo mundo faz um pouco da lambada, né? Que tem a origem da dança cigana também, não é? Sim, sim. Então, muitas músicas que hoje a gente não sabe, tem muita coisa com origem cigana. Quais os instrumentos musicais que marcam o ritmo cigano? Olha só, o cigano, o sagrado pro cigano é o violino e o acordeon. Esses são dois instrumentos que não podem faltar. Não são sagrados, esse daí não pode faltar. Músicos consagrados ou discografia que vocês indicariam pra quem gosta do ritmo cigano, quais seriam os grandes nomes hoje da cultura cigana? Dipsi King. Dipsi King é o mais consagrado, mas existem outros também. Dipsi Land. Bom, eu quero ver com os meninos aqui, vamos mostrar eles lançando um pouquinho? Vamos pedir música, então, música cigana e vamos mostrar um pouquinho. Eu quero que vocês mostrem realmente o embalo, a coisa do cigano mesmo, dos passos da dança cigana. O nosso espaço não é muito grande, eu sei que vocês precisam de muito espaço, mas vamos mostrar um pouquinho da dança cigana que você vai poder acompanhar durante também essa festa cigana com o grupo Domínio Cigano. Vamos então a Silvia e Lourenço agora demonstrando aqui pra gente. A Silvia e Lourenço agora demonstrando aqui pra gente. A Silvia e Lourenço agora demonstrando aqui pra gente. A Silvia e Lourenço agora demonstrando aqui pra gente. A CIDADE NO BRASIL Não, não, não Ele anda, ele dança Até o ser humano Numa cadeira de rodas, num hospital assim Se fechar os olhos e imaginar A tua alma, ela vai dançar Olha, nós vamos fazer uma campanha, né Lá pelo Facebook, nós vamos fazer uma campanha aqui pelo programa Eu quero ver o grupo Domínio Cigano Com uma participação maior de homens também Ótimo Quero agradecer a vocês, desejar sucesso nessa festa Que eu tenho certeza vai ser uma bela festa pra Santa Catarina Continuem brigando Acho que desde o momento que você abraça uma causa Abraça uma cultura e defende Com unhas e dentes como vocês defendem Paixão Paixão mesmo no coração As pessoas tem que respeitar também Acho que todas as culturas E nossos filhos Pra conhecerem também Outras culturas de outros povos E valorizar também as origens E agora então Pra encerrar o nosso programa Magazine Um pouco mais de dança, né Para o deleite de todos Então, encerrando o nosso Magazine aqui hoje No Ritmo Cigano Com dança de Nossa querida Silvia Braganholo E Lourenço Ferraz Música Música Vuelvo todos os dias Aquele mesmo lugar Abro por as estrelas Te quero recordar Amor de mis amores Não é uma ilusão Tu calma, meus dolores Calma, meu amor Quando te vi Rola Cerca de mim Rola Eu competi Rola Quando te vi Rola Eu pera de Rola Eu pera de Rola Para saber a vida Não acho que só me dizer Não há coisaва Ou não há coisa pra falar Eu digo lagi Rola Eu amo Rola Amém